Música Carmen Lúcia Antunes Rocha nasceu em Montes Claros, Minas Gerais. Formou-se em Direito pela PUC de Minas em 1977. É especialista em Direito Empresarial e possui mestrado e doutorado em Direito Constitucional e Direito do Estado. Na década de 80, Carmen Lúcia lecionou Direito Constitucional na PUC em Minas Gerais, onde anos mais tarde foi Procuradora-Geral do Estado. Publicou vários livros, entre eles, Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. A ministra está no Supremo Tribunal Federal desde 2006. Em 2008, foi relatora do primeiro julgamento de um tema de repercussão geral. Carmen Lúcia também foi relatora do julgamento que impediu o Brasil de continuar importando carcaças de pneus usados. Música Música